Vamos até Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, onde hoje eu converso com a Thaís Sintra, jornalista da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Bom dia, Thaís, e quais os destaques desta terça-feira? Bom dia, Israel. Bom dia também a todos que acompanham aí de Três Lagoas. Eu quero fazer só uma observação. Você falou que agora há pouco que Três Lagoas é a cidade mais bonita de Mato Grosso do Sul. É sério isso, Israel? Você acha que Três Lagoas... É brincadeira, Campo Grande. Eu acho que é Campo Grande. Acho que não é Três Lagoas, não. Mas vamos lá. Bom, falando sobre a live aqui do Estado, hoje o governador Reinaldo Azambuja e a secretária estadual de saúde, junto também com o secretário de saúde Geraldo Rezende, eles fizeram uma live, foi transmitida pelas redes sociais para determinar novas medidas de biossegurança aqui para o Estado. Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, para todas as cidades de Mato Grosso do Sul. O que aconteceu nessa live? Eles falaram que as recomendações foram instituídas pelo Comitê de Operações Emergenciais, porque teve um aumento muito grande de óbitos por conta da Covid-19, cerca de 67% a mais nos últimos dias. Houve também aumento de 20% na média móvel de casos de Covid-19 e, por conta disso, o governador Reinaldo Azambuja decidiu manter as aulas de forma online. As aulas da rede estadual vão continuar de forma online, do mesmo jeito que os alunos estavam assistindo, de casa. aqueles alunos que não tiverem internet em casa, não tiverem suporte, ferramenta para acessar essas aulas, podem ir às escolas para assistir de forma online, para assistir na sala, onde vai ter todo um suporte para que seja feita essa transmissão online. E aí, nessa reunião também, eles decidiram que, aliás, o governador está conversando com outros governantes, outros estados, inclusive também com o Ministério da Saúde, para tentar trazer mais vacinas contra a Covid-19. Há a previsão de chegar mais vacinas nessa semana, a quantidade ainda não foi especificada, eles ainda não divulgaram, mas é em torno de 30 para o Brasil todo, tá? 30 milhões do Instituto Butantan, vão sair do Instituto Butantan e vão ser destinadas aos estados. Aqui para Mato Grosso do Sul ainda não há a quantidade exata. Voltando para a educação, a secretária estadual de saúde, a Maria Cecília Mêndola, falou que, por conta dessa grande infestação, a partir de amanhã, 17 turmas automatizadas, né, para iniciarem essas atividades escolares, vão ser disponibilizadas, né, de forma online, e aí as pessoas, elas vão ter acesso, os pais têm que ficar atentos, essas informações vão sair agora, vão ser oficializadas através de um documento que a Secretaria Estadual de Saúde está organizando, para que os pais tenham acesso, né, a essas informações, e aí eles vão oficializar ainda, mas deve sair, essa informação deve ser divulgada no site do governo estadual a partir de amanhã. Então, fica, né, essa informação de que as aulas online vão continuar, não mais no modo presencial, como eles haviam decidido. Então, a grande aglomeração de pessoas e o grande contágio também do vírus fez com que o governo do estado tomasse essa decisão. Então, a partir de amanhã, as aulas vão continuar de forma remota, pelo menos aqui em Campo Grande, na rede estadual de ensino de todo o estado.